Olá, meu nome é Vitória Marra. O trabalho desenvolvido pela equipe que eu faço parte está sob a coordenação da professora Fernanda Morcati-Coura e tem como objetivo determinar virulência e suscetibilidade antimicrobianas de bactérias isoladas de infecções bacterianas do trato urinário de pacientes atendidos no Hospital Nossa Senhora do Brasil em Banco I, Minas Gerais. As infecções do trato urinário são as doenças mais comuns no mundo e são tratadas empiricamente. A resistência antimicrobiana torna um tratamento desafiador para os médicos. Foram isoladas 47 cepas. A maioria dos isolados foram Escherichia coli como esperado, seguido de Clebiciela, Pseudomonas, Proteus, Citrobacter. Além disso, identificamos genes de virulência e um alto grau de multiresistência. 59 dessas cepas de Escherichia coli foram multiresistentes, ou seja, resistentes a 3 ou mais grupos de antimicrobianos, ressaltando a necessidade de estudo nessa área.